Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Honda City versão hatch Touring 2023. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Honda City Touring 2023 pode ser comprado nas cores Branco tafetá, branco topázio, preto cristal, azul cósmico, cinza bário, prata platino, cinza grafeno ou vermelho mercúrio. O Honda City Touring 2023 chega com motor 1.5. É aspirado com 4 cilindros. Este motor tem 126 cavalos de potência etanol-gasolina e 15,8 kgfm de torque com etanol e 15,5 com gasolina. Faz, em média, 9,1 km por litro na cidade com etanol e 10,5 na estrada, enquanto que com gasolina é 13,3 km por litro na cidade e 14,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora. As medidas do Honda City Hatch Touring 2023 são Comprimento 4,34 metros Entre eixos 2,60 metros Largura 1,74 metros Altura 1,49 metros Tem um tanque de combustível para 39 litros E a capacidade do porta-malas é de 268 litros Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 16 polegadas Transmissão CVT de 7 marchas Direção elétrica Os principais itens de série E do Honda City versão Touring 2023 Hatch são Estrutura de deformação progressiva Alarme de segurança com imobilizador Freio com sistema ABS e EBD Emergency Brake Assist Sistema VAS Assistente de tração e de estabilidades Assistente partida em aclives Sistema de luz e de emergência Seis airbags frontais, laterais e de cortina Cinto de segurança de três pontos E encosto cabeça para todos os ocupantes Cinto de segurança dianteiro com sistema Tensionamento Lembrete de afivelamento de cinto de segurança dianteiros e traseiros Trava infantil nas portas traseiras Isofix Câmera de remultivisão com linhas dinâmicas Alerta de pressão de pneus Assistente para redução de ponto cego Lanterna traseira em LED Luz de placa em LED Antena tipo tubarão Limpador de para-brisa Confusão intermitente com ajuste variável Espelho retrovisor na cor do veículo Com luz indicadora de direção em LED Rebatimento elétrico dos retrovisores Conjunto óptico com DRL em LED Luz de rodagem de una Faróis com acendimento automático Sensor crepuscular Faróis de neblina em LED Sensor de estacionamento com aviso sonoro dianteiros e traseiros Botão de travamento das portas Vidros elétricos com função de subida automático dos vidros com um toque E antes magamento piloto automático Alavanca de certa pisca três vezes com um toque Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos Porta-revista nos bancos passageiro e motorista Desligamento automático dos faróis após 15 segundos Tomada de 12 volts dianteiras e traseira Espelho no quebra-sal Ar-condicionado automático digital Com ventilação para os ocupantes traseiros Botão de partida do motor start-stop Banco traseiro bipartido Volante e alavanca de câmbio com revestimento em couro Revestimento dos bancos em couro na cor preta Bancos com estabilizador corporal Interface para smartphone Apple CarPlay Android Auto Oito alto-falantes de 20 watts cada Central multimídia de 8 polegadas touchscreen Com interface sem fio para smartphone Apple CarPlay Android Auto Câmera de E e USB Controle de áudio no volante Painel digital TFT de 7 polegadas de alta resolução Chave com função de destravamento e travamento das portas Por sensor de aproximação, abertura do porta-malas e abertura de fechadoras e dos vidros A partir do controle remoto Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião A respeito do Honda City Hatch Touring 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Honda Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado 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 O que é isso?